Nosso assunto agora é educação. A busca pela implantação do novo campus da Universidade Federal Fronteira Sul em Ijuí foi tema de um encontro realizado nesta terça-feira aqui no município. O Movimento Pro UFFS contou com a participação de prefeitos de toda a região. Centenas de pessoas participaram do ato em prol da vinda do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul para Ijuí. O evento, realizado no ginásio municipal, contou com a adesão de políticos de toda a região. Alunos e professores de escolas de várias cidades também marcaram presença. Com faixas e cartazes, todos afirmavam o apoio à vinda da Universidade para cá. Ana Flávia cursa o segundo ano do ensino médio em Ajuricaba e veio com a turma da escola participar do evento. Segundo ela, a vinda do campus de uma federal vai significar economia para a família. Eu acho que é muito importante sim para dar motivação para todo mundo que ter a Universidade Federal aqui em Juiz seria maravilhoso, né, para mim particularmente, por eu morar perto aqui de Ajuricaba. Então, eu poderia estudar de graça, sem precisar pagar moradia, essas coisas. Então, eu acho muito importante, né, estamos torcendo que dê certo, né. Além de estudantes, prefeitos, representantes de três associações de municípios também participaram. De acordo com o prefeito de Ajuricaba, esta é uma mobilização que quer garantir o desenvolvimento regional. É muito importante essa mobilização para a nossa comunidade. Tanto é que nós estamos, na verdade, mobilizados desde 2005. A nossa, hoje, então, vice-prefeita, a Vela NIR, mais nossa secretária de educação, a Roseila Preto e os demais vereadores, desde 2005, vem fazendo essa mobilização. E hoje, então, intensificamos mais, porque estamos vendo a possibilidade concreta da Universidade Fronteira Sul aqui na nossa região, especificamente em Juiz, que é muito importante, a nossa cidade mais próxima, né, e que agrega aí todas as condições para ter essa universidade. Para o vice-reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, Antônio Andrioli, a mobilização popular e política impulsiona uma vinda de um campus para a Ijuí. Surgiu a partir da mobilização dessa região e no momento em que as regiões se juntam, no momento em que se adquire força política e, principalmente, unidade política, esse é um dos grandes momentos em que se pode chegar ao Ministério da Educação, que é que, finalmente, pode dar a palavra de sim ou não a uma demanda dessas. Então, paralelamente, também, todo um duplo de trabalho que está elaborando o projeto de campos, que se soma, então, a essa mobilização política. É evidente, quando as duas forças se juntam, mobilização política e capacidade técnica na elaboração do projeto, nós temos boas perspectivas de aprovação.